E aí galera, me chamo Raoni Pinheiro, sou consultor de energias renováveis, estou aqui em Uberlândia, no Palace Building Green, no meio da Rondon galera, olha a vendedona aí ó, está bem movimentada e eu vim aqui para trazer para vocês a mais nova loja da Global Safe Energy, parceria com a LG, traz para você tecnologia, inovação, do que se fala de mais eficiente em energia fotovoltaica no mundo. Confiram galera, venham aqui na Avenida Rondon em Uberlândia e façam orçamento sem compromisso com nosso amigo engenheiro Júlio Palhares, um grande gênio. Espero vocês hein galera, conto com vocês, apresento vocês para fazer dessa marca GSE, uma das maiores marcas de energia fotovoltaica no mundo. Valeu galera, obrigado, abraço.